Fala aí, mano! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jogos que Valem a Pena. E, galera, hoje eu quero falar com vocês sobre franquias que são consagradas nos consoles e no PC e que também possuem jogos mobile, cara. E, rapaziada, esses jogos aqui não são só as versões mobile, como um exemplo aqui que eu posso dar pra vocês é o GTA Saunders. Ele tem a versão de console e a versão mobile, mas é o mesmo game. Mas sim jogos que foram desenvolvidos exclusivamente para o mobile, cara. E, galera, todos esses games aqui são gratuitos para download, demorou? Então, já senta o dedão aí no like e vamos pro vídeo. Primeiramente, manos, vamos falar do bigodudo mais famoso do mundo dos games, o Mario, cara. E aí, deixa eu te perguntar, você conhece o Mario? Mas agora falando sério, mano. É, tá bom. O game dessa vez, rapaziada, é o Mario Kart Tour. O jogo segue o mesmo mod dos games antigos, cara, onde podemos escolher as opções de velocidade, sendo 50, 100, 150 cilindradas. E também a opção de 200 cilindradas. Mas pra jogar essa opção, é necessário ter o Gold Pass, mano. Então, quando você for jogar, e se você quiser jogar a versão de 200 cilindradas, você vai ter que comprar o Gold Pass, demorou? E, galera, depois que a gente termina a corrida, a gente recebe o Grand Stars, que são usadas para desbloquear presentes, moedas e pontos de experiência. O game, galera, foi anunciado em janeiro de 2018 pela Nintendo e lançado no dia 25 de setembro de 2019. E, mano, um dia depois do seu lançamento, o game já tinha a marca de mais de 10 milhões de downloads. Porra, tudo isso? Então, o pessoal tava bem ansioso aí pra esse game. Mario Kart Tour foi avaliado com notas medianas pelo Metacritic, mano. Mas, mesmo assim, ele recebeu o prêmio de melhor jogo de corrida do ano em 2020. Prêmio que foi entregue na 23ª anual DICE Awards. E, galera, continuando falando sobre jogos de corridas, vamos falar sobre uma das franquias mais consagradas, que é o Need for Speed, cara. Sim, com o Need for Speed no Limites. Ele é o quinto jogo da saga, mano, que foi desenvolvido exclusivamente para o segmento mobile. E ele foi patrocinado oficialmente pelo piloto Ken Block. O game mantém a mesma pegada dos consoles, galera, onde quebramos as regras de trânsito, acelerando muito, cara, realizando drifts, onde o nosso maior objetivo é fazer com que nosso nome seja cada vez mais respeitado nas ruas. E, claro, conquistar carros cada vez mais potentes. Monte sua irmandade e faça uma rebelião. Junte-se com mais de 40 assassinos e enfrente os templários. Claro, mano, uma das franquias de maior sucesso da Ubisoft não poderia ficar de fora aqui da nossa lista, né? Estamos falando, cara, do Assassin's Creed Rebellion, onde aqui a nossa aventura se passa na Espanha durante o século XV. E aqui não controlamos apenas um personagem específico, mas sim, cara, mais de 40 assassinos diferentes, incluindo personagens famosos, como o Ezio e o Aguilar, mano. Nosso objetivo aqui, galera, é invadir a fortaleza dos templários e derrotá-los. E para isso, podemos montar a nossa equipe que melhor vai se encaixar no ataque, mano, que pode ser ou no estilo de luta, cara, chegando, metendo o pé na porta e descendo a porrada, ou bem no estilo clássico do game, cara, com o modo furtivo. E além disso, mano, a gente possui um QG, onde a gente pode melhorar ele para que os personagens treinem e melhorem suas habilidades. Aqui no game, rapaziada, os comandos são bem simples. Com apenas um toque na tela, o personagem já realiza o movimento, como ataque, defesa ou escalar uma parede. Então, fica a recomendação aí, galera. Para quem que é fã da saga, tem que jogar esse game aqui, porque ele é muito legal, demorou? Uma franquia que começou lá no consagrado PlayStation 1, e até hoje se mantém como uma das maiores da história, é que inicialmente foi desenvolvida pela Naughty Dog, cara, e agora pertence à Activision. Crash Bandicoot trouxe muita diversão, independente da plataforma e quem foi jogado. E com a crescente alta do uso dos celulares, era questão de tempo até essa plataforma receber um jogo do marsupial, cara. Então, em 9 de julho de 2020, foi oficialmente anunciado Crash Bandicoot On The Run, e em 25 de março de 2021, o game foi lançado. O jogo, cara, é um estilo runner, e aqui a gente corre pelas fases, desviando e pulando dos obstáculos. Além disso, Crash Bandicoot On The Run tem muito conteúdo, galera, passando facilmente das 100 horas de gameplay, cara, com diversas fases, mapas e chefões, que são bem característicos da saga. O game, galera, também possui gráficos lindíssimos, e mesmo assim é bem levinho para jogar no seu celular. A história do game se passa aqui, cara, quando o Dr. Cortex envia vilões por todo o multiverso para assumir o controle de todas as dimensões. E agora, com a ajuda da nossa irmã Coco e do Aku Aku, devemos derrotá-los e mandá-los para suas próprias dimensões. E, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Obrigado por ter acompanhado até o final. Deixem no comentário também, galera, se vocês já jogaram algum desses games, sendo no console, no PC ou até mesmo aqui no celular. E também, galera, deixa aí sugestões de vídeo, mano. Sua participação aqui no canal é muito importante. Deixa aí no comentário sugestões para os próximos vídeos, demorou? E, mano, se você for novo por aqui, se inscreve aí, cara. Nossa intenção aqui é mostrar para vocês jogos que vão rodar aí no seu PC, mesmo ele sendo bem antigo. E, cara, tem muito jogo foda que eu vou trazer para vocês aqui ainda. Então aproveita e já ativa o sininho aí para não perder. E, galera, se vocês gostaram desse conteúdo para mobile, deixa bastante like aí que, com certeza, eu irei trazer muito mais vídeos relacionados, demorou? Então, galera, muito obrigado mais uma vez. E nos vemos nos nossos próximos vídeos, demorou? Tamo junto, valeu, falou, é nóis. Abraço! Tchau, 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 tchau.